Do livro A Guerra no Bom Fim Consideremos o Bom Fim um país, um pequeno país, não um bairro em Porto Alegre. Limita-se ao norte com as colinas do Moinhos de Vento, a leste com o centro da cidade, ao oeste com a colônia africana e mais adiante Petrópolis e as Três Figueiras, ao sul com a Várzea, da qual é separado pela Avenida Oswaldo Aranha. Em 1943, a região da Várzea já saneada estava transformada num parque, a Redenção, no centro do qual a polícia tinha estabelecido um pequeno forte. Fora desta ilha de segurança, as noites na Redenção eram perigosas, especialmente no inverno, quando a serração invadia aquelas terras baixas. Verdadeiro mar, onde há espaços boiavam tênu os globos de luz. Durante o dia, via-se ali o vulcão extinto, a árvore petrificada, a casa chinesa, cipreste sobre o lago, barcos, poço dos jacarés, coínas de antigas civilizações, entre elas, meio ocultos, os ariscos pederastas, as garças e as capivaras, búfalos, uma árpia, o lago das carpas vorazes. E aos domingos, soldados de farda amarela, empregadas com sombrinhas, vendedores de pipoca. Junto à estação dos barcos, tocava a banda do Exército da Salvação, tendo escrito no mastro de seu estandarte, Aferro e Fogo. Ali, um homem de barba se atirou ao chão, chorando e gritando, Fui um pecador, me arrependo. Quanto à avenida, por ela passavam os bondes, Petrópolis, Gasômetro, Escola, João Abbott. Poucos automóveis trafegavam pelas ruas do Bonfim, quase todos a gasogênio. Estava-se em guerra, a gasolina era escassa. Madrugada de inverno. A serração subia da várzea e invadia o Bonfim. As pombas passeavam no leito da rua, bicando grãos caídos entre as pedras. Passava a carrocinha do leiteiro João, passava a carroça do padeiro Chime, as pombas alçavam um voo curto e pousavam adiante. Havia guerra na Europa, mas a hora era de calma no Bonfim. Os grandes negros da colônia africana ainda dormiam, ressonando forte e cheirando a cachaça. Três mulatas dormiam, dilatando as narinas com volúpia. As gordas avós judias dormiam. Os pálidos judeuzinhos dormiam, de boca aberta e respiração ruidosa por causa das adenoides. As mães judias dormiam seu sono leve e intranquilo. Os pais judeus dormiam. Logo acordaria e iriam, bocejando, acender os fogões de lenha, tossindo e lacrimejando, quando as achas úmidas começassem a desprender fumaça. Às cinco da manhã, o velho leão se mexia na cama e gemia. Oi, oi, oi! Levantava-se, ia até a porta da cozinha e urinava na terra, observando com olhos remelentos o fino jato que desprendia vapor e, aos poucos, se transformava num melancólico gotejar. A água fervia na chaleira de ferro esmaltado. Samuel e seus vizinhos tomavam chimarrão. Isaac tomava o chimarrão chupando balas de mel. E Samuel ria, dizendo que, para um gaúcho de verdade, o mate devia ser amargo. Obi, o torto, acreditava no chimarrão como diurético. Samuel usava-o como laxante. Passavam a cuia de mão em mão e sugavam o infuso quente pela mesma bomba. Sem medo, porque o doutor Fülkenstein afirmava que o calor mata os micróbios. Na cocheira, ao lado da casa de Samuel, a égua mal que tube escarvava o chão impaciente. As ruas do Bom Fim iam se enchendo de gente. Mulheres enroladas em chales regateando com os verdureiros e contando às vizinhas as últimas novidades. Meninos de cabelos úmidos e nariz vermelho de frio a caminho do colégio. Os mercadinhos exibiam caixotes de batata e anúncios coloridos de Guaraína. Os vendedores de gravata tomavam o bonde para ir vender sua mercadoria lá na Praça XV. O sol aquecia as carroçadas molhadas, os sapateiros martelavam, os alfaiates costuravam, os marceneiros manejavam o serrote, o formão, a torquês, a goiva, a pua. Ao meio-dia, os meninos voltavam do colégio, mas não entravam em casa. Ficavam na rua, jogando pelas figurinhas de Carlitos e do Brocoyó. Cabeças de mãe emergiam das janelas chamando os filhos para comer. Elas tinham feito um borsto muito bom, Knädeler com bastante schmaltz, excelente comida ides, única capaz de evitar a desnutrição que ameaçava os filhos do Bonfim. Depois do almoço, o Bonfim mergulhava em pasmaceira. Aos poucos, os meninos ressurgiam, desta vez a caminho das aulas da tarde. Voltavam às cinco, entravam em casa correndo, jogavam as pastas a um canto e saíam para o futebol. Ao crepúsculo, uma luz mágica e dourada iluminava o Bonfim. Neste bairro, neste pequeno país, a esta luz, Chagall teria visto os violinistas em lento voo sobre os telhados. Eram quatro. Três quem seriam? O quarto era Natan, filho de Samuel e Shendon, e irmão de Joel. Natan, que teve uma emotise tocando a ida e shimame, e caiu morto sobre a estante. Estes violinistas nunca mais foram vistos. Desapareceram durante a guerra. Seres de pouca velocidade seriam alvo fácil para os Stukas e os Messerschmitts. O Bonfim está hoje cheio de altos edifícios, mas nos desvãos que os separam, é possível, em certas noites, ouvir-se sons de violino. Legenda Adriana Zanotto